Fala pessoal do YouTube do Futebolês, enfim chegou o dia, o dia que o Fortaleza pode selar a classificação para a Copa Libertadores, uma partida das mais importantes da história do clube, não pelo adversário, mas muito mais pelo contexto dentro do campeonato. O Fortaleza que no segundo turno oscilou bem mais do que no primeiro, o primeiro turno do Fortaleza foi fantástico, espetacular, e hoje ele pode confirmar matematicamente a sua ida para a competição internacional mais importante do continente, mesmo que seja só para pré-libertadores, mas ainda vencendo com muitas chances de chegar na fase de grupos diretamente, o que seria ainda muito mais marcante para uma campanha tão especial. O Fortaleza que deve ter apoio maciço do seu torcedor, um estádio lotado na Arena Castelão, o Fortaleza foi divulgando ao longo da semana a diretoria, o marketing, a quantidade de ingressos que foram vendidos, a expectativa é que ainda hoje sejam vendidos bastante ingressos e a torcida do Fortaleza promete fazer uma grande festa na Arena Castelão para empurrar esse time que venceu o Palmeiras na última vez que jogou em casa, um time que tem tido algumas dificuldades por conta de algumas ausências no seu elenco, tinha perdido o Pikachu, tinha perdido o Crispim durante uma parte do campeonato, a gente sinalizava que eram dois jogadores que faziam muita falta, hoje o Pikachu já voltou, o Crispim aos poucos vem retornando à condição de titular, a importância dentro do jogo mesmo, o poder de decisão, hoje ele não vai ter o seu parceiro ali de assistências, o Benevenuto, uma ausência que é significativa, um dos principais jogadores do elenco nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, autor de gols importantes, principalmente no jogo aéreo, ele foi quatro gols com assistência do Lucas Crispim, hoje não vai estar presente, é uma das grandes dúvidas do Voivoda, quem será o substituto, será que ele coloca o Jussa como zagueiro pelo lado esquerdo, centralizando o Tite e com o Tinga na direita, será que ele vai com o Jackson, que foi muito bem na partida contra o São Paulo, e aí deixa o Tite do lado esquerdo com o Tinga pelo lado direito, é uma possibilidade do Voivoda, então é um lugar inclusive muito, que é importante ser pensado, porque o Juventude tem o Ricardo Bueno, que vive uma boa fase, que vem aí fazendo gols importantes, foi assim contra o Bragantino na última rodada, então é um jogador que requer um pouco de atenção, conhece bem a Arena Castelão, já esteve por aqui, mas também não acho que o Juventude, apesar de ser uma equipe muito copeira, muito difícil, bem organizada pelo Jair Ventura, que inclusive não estará na beira do campo, está suspenso, também não acho que esse Juventude precise, imponha tanto medo, não quer dizer que vai ser um jogo fácil, não quer dizer que o Fortaleza, ah, é só o Fortaleza querer que vai ganhar, não estou dizendo isso, acho que o Fortaleza tem condições, pela sua capacidade técnica, pelo seu time, pelo seu jeito de jogar, de impor o seu ritmo dentro da partida, até porque o Fortaleza tem essa expectativa de chegar à Libertadores, o Juventude está brigando lá na parte de baixo, então, querendo ou não, o time gaúcho vai precisar sair, não pode só se retrancar, não pode só jogar por uma bola, precisa dar um pouco mais de espaço, e com espaço o Fortaleza consegue criar mais, e eu acredito que essa vai ser a tônica do jogo. Fortaleza tentando martelar o Juventude, aproveitando os contra-ataques, e de alguma forma causando algum impacto na defesa do Fortaleza, mas de forma geral, creio que, com o Matheus Vargas lá na frente, sustentado ali por dois volantes, normalmente o Voivoda dá uma variada, mas Ederson, ou o Jússia no meio, ou o próprio Ronald, o Felipe, quem sabe, com o apoio dos alas passando, e ali na frente, Robson, jogadores importantes do Fortaleza, podem fazer a diferença, creio nisso, creio que a festa vai ser muito grande, e que o Fortaleza sairá da Arena Castelão com um resultado positivo. A pressão vai ser grande, se o resultado não acontecer, a cobrança vai ser grande do torcedor também, mas o cenário está todo montado para que haja essa conclamação, essa festa, por tudo que o Fortaleza construiu, não na partida de hoje somente, mas durante toda a competição. Então, essa é a expectativa, a ansiedade a mil para o lado do torcedor, a gente também vai estar na cobertura aqui na Jangadeiro Band News, e nas redes sociais do Futebolês, a gente convida você a estar junto com a gente nessa jornada, beleza? Um grande abraço!